Estou pedindo o serviço de tapa-buraco ali na Nova Cidade, porque estão muito danificadas as ruas da Nova Cidade, principalmente aquelas que não foram recapeadas, por isso que estou pedindo serviço de tapa-buraco. E também estou pedindo serviço de tapa-buraco ali na Maria Cândida, ali perto do Santa Rosa, e estou pedindo também na Coab João Vidal, no Santa Rosa, que está muito emburacado ali naquelas ruas e avenidas daquela região. E também queria aproveitar e emendar também uma indicação que eu fiz a semana passada, fazer a calçada debaixo do linhão da Coab Santa Rosa até o Sr. Bom Jesus. Vereador, o senhor também pediu ao Departamento de Meio Ambiente que disponibilize um container ou um similar para ponto de entrega voluntários no Jari Paraíso. de reciclagem. Então, naquele ponto de entrega, de entulho ali naquele local do Jardim Paraíso, eu estou pedindo um container para atender as pessoas, porque agora vai começar a época da chuva, para atender as pessoas que estiverem por ali, entrar dentro do container, a pessoa que trabalha ali, para poder não se molhar, porque tinha um lá, mas tiraram, então estou pedindo esse container lá. E ali também, quem está por ali pode guardar a ferramenta, tudo nesse container. Por isso que eu estou pedindo, naquele local, um container para atender os moradores que frequentam aquele depósito de entulho. Reiteram a indicação para que realize com urgência, limpeza e calçamento no terreno localizado na Avenida José Gonçalves, em virtude de grande fluxo de pedestre que utiliza esse local. Isso aí é o que eu falei agora há pouco, respeito do calçada, o pessoal conhece mais debaixo do Linhão, debaixo do Linhão ali na José Gonçalves, da Coab Santa Rosa até o Bom Jesus, porque precisa fazer com urgência, que já era para ter feito, porque o pessoal começa a andar na rua, o mato começa a crescer e não tem como andar no meio do mato. Então, por isso que eu estou pedindo a calçada urgente, antes que comece a chuvarada e que o mato cresce muito rápido. Virador, o senhor também requeriu votos de congratulações para o Clube da Terceira Idade, Saudades de Matão, na pessoa do presidente Mário Donizete Michelini, extensivo a todos os diretores, pelos 35 anos de fundação. Eu estou fazendo um voto de congratulação para o Mário e toda a sua diretoria e colaboradores do clube, porque está com 35 anos que já tem esse clube na cidade, a Terceira Idade, que ajuda bastante a nossa população, principalmente a população que gosta de dançar um bailinho, né, Fadoberto? Falando em grupo da Terceira Idade, o senhor também fez votos de congratulações para o Clube da Melhor Idade, na pessoa da presidente Lúcia Cavicchione, extensivo a todos os diretores e colaboradores, pela realização do Baile da Independência, que aconteceu no dia 6 de setembro, na Sorema. Então, Fadoberto, eu fiz até um voto de congratulação pelo baile da Lúcia Cavicchione, estendendo para todas as diretores e seus colaboradores, porque eu estive nesse baile também, foi um sucesso o baile, então por isso que eu fiz um voto de congratulação, comprometando ela por esse baile maravilhoso que foi na véspera do dia 7, né, que foi o dia 6, o Baile da Independência. E também de aproveitar também, que a gente está falando do baile, queria cumprimentar todo o baile com o jantar, né, que teve do Padre Jean, que foi um sucesso também, lá no salão de festa lá do Barro Alto, lá da igreja Nossa Senhora Aparecida, que está de parabéns, foi muito bom o jantar dançante lá, queria cumprimentar todos lá da paróquia, né, o Padre Jean e todos os colaboradores que ajudaram na festa lá, que foi excelente, gostei muito. Fiquei até o fim lá, mas foi muito bom. Vereador, o senhor também requeriu voto de congratulações para o conselho Cláudio Pecorari, diretor da empresa Fundição JCV. Eu fiz um voto de congratulação pela doação de um fogão industrial para atender a entidade Coração, lá do quarto centenário, e também a doação de alimentos junto para atender os moradores lá, que o presidente Amarante serve, serve uma imita para a população ali, um trabalho muito bom que tem o presidente Amarante, e ele está ajudando muito a entidade lá, isso é muito, muito gratificante. Outro voto de congratulações para com o Sindicato dos Metalúrgicos de Matão, em nome, é claro, da presidente e senhora Edna Francisco dos Santos. Então, eu queria cumprimentar a presidente, cumprimentar todos os diretores também, que ajudaram também com o fogão industrial e mais alimento para ajudar o projeto Coração ali do quarto centenário.